Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Atenção pra vocês, amigos e amigas que são sacoleiros e sacoleiras, lojistas e atacadistas. Chegou a oportunidade que você estava procurando. Pensou em comprar moda juvenil e infantil pra um masculino? Pois você encontrou o lugar certo. Eu falo aqui pra vocês da New Coke, já são parceiros, tem uma entrega super garantida. Com essas lindas camisas vestindo tamanho de 2 ao 12 anos por apenas 18 reais. Olha este baratex pra você lucrar muito. Olha só, amores, também aqui na New Coke vocês vão encontrar calças. Essas lindas calças, elas são nudinhos, tem o infantil e também pra o juvenil. As calças jeans vai ter do 1 ano, de 1 ano até o 16 anos. Vai ter ela no brim também, certo? De 1 ao 16, tanto no jeans quanto no brim. Aí lembrando pra vocês que os valores vão variando, certo? As calças jeans, eles vão ter a partir de 30 reais. Olha que maravilha, nudinhos, calças a partir de 30 reais, vestindo do 1 até o 16. Vai ter as calças brim, como eu falei, tanto no infantil quanto no juvenil. De 1 a 16 anos, a partir de 35 reais. O brim dele é com lycra. O tecido dele não é tingido, é a cor do tecido mesmo. Então, não desbota na lavagem. É mercadoria de altíssima qualidade. Pra você que tem lojas, você que estava procurando aí uma mercadoria, né? Assim, com um nível pra uma loja, gente, ela tá perfeita. E a partir de 35 reais, olha que baratex, né? Aqui você vai lucrar muito, levando direto do fabricante. Até porque eles são fabricação própria, certo? Além de camisas, calças. Vocês também vão encontrar bermudas. E eu vou mostrar aqui pra vocês tudo, hein? Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário no vídeo. Bermuda jeans infantil e juvenil. Vestindo do 1 ano até o 16 anos. 1 ano até o 16 anos. Por apenas 25 reais. Conta com uma variedade linda também de modelos. Vai ter uma variedade também de lavados. Mercadoria toda trabalhada, toda padronizada. Todas com bolsos funcionais. É uma peça aí que você leva pra sua loja. Leva pra seus clientes e deixa elas muito satisfeitas. Porque além de ter qualidade, tem preço de revenda aqui pra você lucrar. E arrebentar nas vendas. Então, não fica de fora. Vem pra New Co. Já estoca a loja de vocês. Vou deixar todos os links, gente, das plataformas deles, redes sociais, da fábrica, na descrição. Aqui está o Instagram da marca New Co. Jeans. Vão lá conferir. E aqui está o WhatsApp pra atendimento. 819-9128-3457. Vocês vão falar com o Matheus. E também o link na descrição do Instagram, do Grupo de Venda e também do WhatsApp. Pra mais informações, não perde tempo. Vão lá na descrição. Já curta esse vídeo, já comenta e já compartilha. E aí E aí E aí E aí